E aí, gurizada, aqui é o Danrique, sejam todos bem-vindos ao Create Arcane E galera, hoje a gente vai estar fazendo o capítulo 9, propriamente dito Antes era só uma preparatória ali do Shuriken Agora a gente vai vir por águas desconhecidas, entendeu? É por isso que eu tô de bot aqui, águas desconhecidas, saca? É isso, é, tá? Mas falando sério, galera, a gente vai fazer coisas agora que são muito fora da casinha, cara A gente nunca fez essa parada, é um negócio muito único desse modpack Vamos dizer que agora está no filé do modpack Finalmente a gente chegou na parte que tem novidades, processos diferentes para serem feitos Máquinas diferentes para a gente mexer, coisas que a gente tem que cuidar E é claro, a gente vai usar o Create muito para fazer isso Mas os outros modos que a gente liberou também A primeira coisa que a gente vai craftar vai ser esse Arcane Reactor Core Para fazer ele já vai usar 5 Shurikens e 4 Eternal Stellar E tem que ser feito num crafter, não pode ser feito na crafting table não Então é um mais de Shuriken e essa Eternal Estrela na voltinha aqui GG, minha super, meu super craftador aqui, improvisado Vai fazer essa super máquina Aí rapaz, fechou? É, o bom é que só precisa craftar um desse, né? Então é uma maquininha que vai ser usada Então beleza, show de bola Tá bom, agora vamos testar essa máquina nova Meu Deus, ela é uma máquina multi-bloco que eu nem sabia que ia ser multi-bloco Olha só que maneiro Tá, deixa eu ver aqui o que precisa Tá, o Arcane Core Ela vai precisar da máquina do tempo Legal, fácil Uma bateria também é fácil Qualquer baú, container, né? Ó, 2 fluido, 16 Stellarite Block, velho Tá, Arcane Gold Block, ok Eu tenho, tenho... Super Critical Machine, quê? 4 blocos de Nanderee Eita, pega Tá, Super Critical Machine Tá, deixa eu adicionar aqui 4 blocos... Tá, tá, ok, peraí Eu tava gastando minhas Netherite aqui, né? Só que aí parou por causa da corrupção e tal Fez 163 já da Eternal Stellar Então ficou aqui um pouco de Netherite, né? Vamos pegar aqui pra poder fazer os bloquinhos E aí Stellarite eu também tinha parado Pra não ficar explodindo toda hora, né? Porque eu parei esse cara aqui, ó, tá vendo? Ele botou pro lado errado Então eu acho que eu vou ativar isso aqui Porque pelo jeito vai precisar de bastante Stellarite Só que eu acho que eu tenho... Tó, rapaziada Farmzinha boa pra caramba essa aqui Deixa eu já ativar aqui de novo, ó Vou botar virado pro lado certo Boa Deixa eu tirar ali pra não ficar feio, né? E aqui embaixo eu tenho um botão do reset Aí teoricamente todos eles vão colocar Peraí, eu esqueci, eu esqueci Tem que tirar primeiro uma das cabeças Porque a cabeça tem que ser a última a entrar Então aí, resetado, pronto Só pra deixar rendendo E a gente já tem que pegar um bocado aqui, hein? Reuni tudo que ele tá pedindo Menos o Super Critical Machine Precisa de 12, tá? Pra fazer ele a gente vai precisar de Super Critical Machinism Que é com PCB e Eternal Stellar Num Super Hitted E aí tu tem dois Beleza, beleza Ainda bem que eu tenho uns PCB guardados Porque a gente vai usar pra caramba agora E Eternal Stellar também É meio chatinho de transportar ela Porque ela não... Não estaca, né, mano? A gente já tem essa máquina aqui Que faz a máquina do tempo Ela já tá com energia blue Então é só tacar uns ingredientes de um lado Os outros ingredientes do outro lado Só tem que tirar aqui, né? Pra ele poder reconhecer E... E aí a gente tem... Pode usar a mesma máquina, né? Não tem B.O. não Então, ó Teoricamente ele já tá fazendo ali Então... Tá vindo aqui, ó Só esperar agora Agora a gente tem que fazer duas casings diferentes Uma é com a Shadow Ué? É o contrário, velho É o tronco que vai na mão Tá... Tá... Ok Tá... Pronto Tá... Ok Será que é erro? Isso eu de propósito Que me bugou Nenhum deles é assim Normalmente é o Alloy que vai em cima E a caixa embaixo Mas tudo bem Temos aqui então Agora esse aqui vai na mão E... Não, pera aí Tem que fazer primeiro a da Radiant A da Radiant é a mesma coisa Tá... Vamos botar aqui Então... E vamos botar... Aqui Beleza Aí fez a caixinha de Radiant Muito bonitinha essas caixinhas aqui, inclusive Pra decorar Deixa eu ver se elas se juntam que nem as outras Junta, cara Olha que bonito Beleza, ó Deixa eu ver aqui a branquinha Nossa Muito bonito Nossa Adorei, velho Adorei Tá, mas pera aí Agora a gente vai ter que juntar as duas numa outra Vou botar essa aqui em cima E agora essa aqui a gente coloca pra... Será que ela voa? Não, não vou Aí E agora ela virou a caixinha final Que deve ter ficado maravilhosamente bonita Eu acho que eu vou trocar a minha decoração inteira do meu mapa pra isso aqui Vou ter que fazer uma fábrica disso aqui agora, hein Deixa eu ver se é bonito mesmo Ah, essa aqui não junta, velho Ah Qual foi? Nem dá pra quebrar com a chave do Crater Porque ela é do CubeJS E aí não deu bom, não Tá E é difícil quebrar também Aí juntando tudo isso aí a gente consegue fazer a Super Critical Machine Deixa eu só ver se ela tem alguma utilidade assim, ó Ó Ela e a Eternal Stellar conseguem fazer a Aerial Interface Ah, entendi Ela é tipo... Tu consegue linkar o teu inventário com esse bloco Então tudo que entrar nesse bloco vai pro teu inventário Olha que maluquice Louco demais Aí você pode combinar isso com drones inteligentes Se eles ficarem abastecendo coisas Por exemplo Me mantenha sempre com tocha no inventário Ou com tal bloco Ou com comida Legal, né? Maneiro, maneiro E pra cortar ele simplesmente serve Uh, entangled block Isso aqui é muito roubado, cara Ele consegue simular como se fosse a face de outro bloco Tipo assim, ó Aqui a gente tem a fornalha do Tinkers, né? E ali tá o nosso tanque, tá? Então nas laterais desse tanque a gente pode colocar alguma coisa Tipo um pipe que consegue abastecer automático, né? Um cano Ou o nosso próprio fleet cell aqui que tá pra abastecer automático pra lá Mas ela tem duas faces apenas pro lado de fora, não é verdade? Então, com entangled É como se eu colocasse um desses blocos no chão E aí eu colocasse o líquido aqui E aí entrasse lá, mano Porque ele tá tipo mandando meio que Wi-Fi o negócio É muito, muito maneiro Pra quem viu a minha série do ATM8 Sabe do que eu tô falando Eu consegui carregar um Infinity Hammer no nível máximo Graças a essa tecnologia E claro, outras tecnologias, né? Mas enfim Essa foi uma das que eu usei Muito legal Então vamos lá, galera Tá na hora de a gente começar a trabalhar Montei um novo local aqui pra gente poder montar essa máquina desse capítulo Se precisar eu expando Já botei um outro beacon E sim O de diamante Foi o único que eu consegui montar Porque eu gastei meus minérios e o resto de tudo Tenho que dar uma mineradinha com a minha mineradora Que faz tempo que eu não minero, né? Última vez eu vou pegar a Netherite E aí não pegou os outros minérios Então tá acabando ali Então decidi fazer com o diamante Que a gente tem farm 100% automática Infinita Então vamos lá Tenho aqui Então agora eu tenho que copiar esse cara aqui, mano Se ficar muito complicado de ver essas coisas aqui A gente pode dar uma desmiuçada aqui, né? Ó, andar por andar, por exemplo, aqui, tá? Então vamos colocar as estelarites, os pilares E ali são dois tanques e o de energia Eu quero que o do barril ou do inventário Fique aqui na frente Então aqui, ok? Aí tem que lembrar que o de energia e o tanque Um é aqui, outro aqui e o aqui Show! Esses carinhas aqui são nas laterais Assim, nas pontinhas, né? Na quina E agora tudo completado com estelarite bloc Então... Gostei desse bloquinho de estelarite Ele é bonitinho, velho Top! Então a primeira já foi Vamos pra próxima Ó, aí aqui tem blocos de arcane gold E em volta é a própria máquina A super critical machine Que eu já olhei ali Sei que é tipo 3 assim, ó Que negócio doido, velho E aqui no meio é assim 3 esse Certo? 3 igual, viu? Aí a próxima fase é muito parecida com a de baixo Só que em vez de ter os inventários É com o bloco de netherite E no meio é a máquina do tempo Então aqui em cima vai esse Aí a gente coloca o estelarite na voltinha dele E agora a netherite aqui Máquina do tempo em cima Está... E acabou? É isso aí? Eu acho que é isso aí, velho Deixa eu dar uma olhada Mano, é... É... Tá, eu acho que é isso aí mesmo Não, faltou aqui, faltou aqui Agora sim Eita, nóis Ô, maquininha doida Tá... Peraí, peraí, peraí Tá, agora a gente tem que abastecer ele com 3 coisas Nossa, mano Que negócio doido Aqui está o barril ainda, né Que a gente lembra Aqui está a bateria Aqui está o primeiro líquido Aqui está o segundo Ele manteve ali, né Onde estão as coisas e tal Aham Beleza Tá, e... Será que se eu botar os itens que ele quer Aqui no barril ele faz o negócio? Provavelmente, né Então é o seguinte É uma... Termina Bottle Uma... Um Source Crystal Fragment E uma Eternal Stellar Que eu vou pegar aqui no meu sistema Que eu sei que eu tenho aqui Vamos ver aqui Essa aqui tem dois usos, hein Eu já usei uma vez Vamos ver se dá Deu bom, velho Tá Ih, eu achei que ia quebrar Eu saí de perto Vai que explode, né Não, vou ficar pertinho Eu quero ver Mano, será que ele tem algum som Que eu estou com um som do Mine Bem baixinho por causa do Wither Eu queria ouvir, velho Eu queria ouvir Ele está fazendo a paradinha toda Fez? Fez Isso aqui, ó 320 mil de FE, né De energia A gente tem aqui Memória Essence E aqui a gente tem o Liquid Space Time Deixa eu ver se tem som Eu vou fazer mais uma vez Aí, galera Não tem som, não Botei aqui Tirei o Wither lá Pra parar de fazer barulho Não tem som, tá A animaçãozinha foi muito massa, galera Se eu quiser abastecer minha base Com essa energia Eu podia, né Mas é caro, né, cara É caro Essa energia tem que ser usada Pra outra paradinha aí E os líquidos também O bom é que ele está perto do chão A gente pode botar uns pumps aí Uns cabos e, né Puxar ele pra onde a gente quiser Então deixa eu ver Qual é o próximo passo aqui Ó O Memória Essence A gente vai puxar Para esse carinha aqui Vocês lembram que no outro vídeo Eu fiz aqui, ó Um Spawner Core Shell Que eu fui lá Aqueci a Star e tal, né Então É pra serve pra agora aqui, ó A gente vai unir esses dois Com uma batedeira Aqui na potência máxima E aí a gente vai ter O Spawner Core Ok, ok Essa energia Ela tem que vir pra essa outra máquina aqui, ó A Particle Accelerating Core Essa aqui é outra máquina gigantesca Malucona Que nem essa outra aí E parece que ela é mais bonita Então basicamente A gente vai ter que unir Essa bolinha aqui Junto com a energia, né Pra cá Que ela tem que ter no mínimo 240k de Efe Pra poder fazer o processo dela E o outro líquido Que é o Space Time Ele vai ser usado depois Aqui numa espécie de buraco negro Então essa aqui a gente não vai mexer agora Vamos fazer essa aqui Deixa eu dar uma olhada Que ela tá precisando Ok, 5 shurikens E 4 brookens spawner Mais shurikens sendo feitas, galera É muito bonitinho Essas shurikens aqui Tem as cores do Brasil Shurikens brasileira Tive que botar os PCBs Que estavam parados ali, né Pra ser moídos Pra poder fazer rapidão aí Porque realmente Não tinha feito ainda, né GG O sistema tá muito bom aqui Gostei pra caramba Ó, faltou ali, hein Não vai... Não vai... Não Tu não vai me dizer que eu... Eu toquei todos meus PCBs E ainda... Não... Que? Não vai acabar Tem uns que estão sobrando pra caramba, velho Era pra dar a medida igualzinha de todos Tu tá me zoando Tu tá me zoando Preciso de mais um Pelo amor Volta o cão arrependido, galera Com mais shurikens Gastei todos meus PCB pra isso aqui, velho Mas deu certo Bora Temos aí, rapaz Mais uma estrutura multibloco Muito louca Para ser feita E deve ser cara pra chuchu Veremos Coloca aqui O que? Ah Tá Ok, vamos lá Olha que bonitinha a máquina feita, mano Muito legal Vamos ver como é que faz ela agora Tá Vai precisar das netherite, né? Dois beacon Três escadas Gostei Três escadas Shadow casing Um pouco mais também ME controller Tá legal Endroid Hum... Eu não sei se eu tenho Acho que eu não peguei lá no End Quando eu fui Precisa de um entity hatch E um n item container Tá, esse n item container é qualquer baú Pelo que eu entendi Entity hatch Ah, é um super critical machine que tu corta e tu faz ele Tá bom Fácil, cara Fácil Bonitinho É, galera Não deu pra fugir Vim aqui no End Como eu tenho a varinha de... De voar, né? É rapidinho, então GG E também o poder do single player a gente consegue ver longe Então, GG também E bora voltar pra casa Não funciona, velho Ah, é outra dimensão Tá Ok, então bora voltar pra casa com essa aqui Bora Então com tudo em mãos Vamos fazer essa paradinha aí Então vamos começar botando dois piconzão aqui Aí tem uma escada na parte de trás dele Aqui não tem nada Aí aqui tem na lateralzinha assim, ó Nas esquinas A gente vai colocar assim E a parte mais crítica são essas escadinhas Notem que onde eu coloquei uma escadinha Todas elas são retinhas, ó Tá vendo? Aqui também é retinha Aqui também é retinha Mas essa aqui, ó Essa aqui tem uma que é virada ao contrário, cara Então basicamente, vamos lá A gente vai colocar assim Assim Aqui vai ser aqui, aqui E aqui, aqui, aqui E aí, essa será assim Quatro MEs aqui E eu acho que a parte mais complicada está feita, meu querido Agora os bracinhos são facinhos Porque é só ir botando, ó Aqui em cima tem que ser a caixa de inventário E aqui tem que ser, ó O road Mas elas são deitadas Eu tenho quase certeza que não precisa ser tanto fácil Se tá deitada ou não Quase certeza, tá? Deixa eu testar agora Depois, mesma coisa E um spawner no meio E depois lá em cima as cabecinhas E o último item aí Que é aquela maquininha serrada, né? Então vamos lá Agora o crânio aqui em cima Olha que bonitinho Aqui vai ser o inventário Bora aqui E aqui Nossa! O bicho tá vivo, velho É uma entidade, galera É uma entidade Ela se mexe Tá Enfim, bom Se mexeu e parou, né? Ok Agora nesse cara A gente vai ter que colocar aquelas paradinhas Que eu tinha falado antes Tem aqui o barril pra gente poder abastecer E a energia, cara Onde é que conecta a energia? Talvez nos MEs Provavelmente nos MEs Que tu consegue botar energia, né? Eu vou usar cabos do Integrated Eu tô fazendo por baixo, galera E eu tô conectando direto no Core Aquele bloquinho central que a gente fez Que usa as shurikens aí, né? Então Deixa eu puxar aqui Conectei aqui, ó Então tá puxando de lá É uma quantidade generosinha E teoricamente tá ali, ó Cara, essas interfaces Estão bem estranhas pra mim Mas Eu acredito que tá enchendo Porque em cima tá escrito Que tem 10 milhões, né? De capacidade de carga ali, tá vendo? E tá enchendo, então A interface eu não consigo interpretar isso aqui não, velho Não faço ideia de como é que faz isso aqui Talvez ele não tá pronto Mas tá Esse cara já tá com energia, certo? Certo Ele precisa de mais do que? Aquele esqueminha lá O Spawner Core Que a gente tem que fazer Essa maquininha aqui do lado Então Bora Como a gente tá na parte de teste Vamos pegar o líquido aqui Consegui pegar, ó Consegui pegar com o baldezinho direto ali Que é um tanque, né? A gente vai levar ali pra nossa batedeira Super Sayajin 2 Blue Power, né? Modo Glot Vai tacar aqui dentro Então Botei ali a essência E agora a gente vai colocar o Core Por aqui mesmo, ó Spawner Core Será que é porque tá com os outros itens ali dentro? Funciona, tio? Era pra funcionar Ah, aqui tá dizendo que é 4 balde, cara Só como é que vai caber 4 balde aqui, mano? Não cabe 4 balde aqui Eles não sabem que só cabe o balde Eu achei que ele ia pedir Ia fazer um processo Tipo 1 barra 1 Depois você botava mais um balde E fazia, tá ligado? Bom, a gente tem a opção de fazer Pelo termo pneumatic É só botar ali 4, né? Ele faz lá Tem que ter a pressão de no mínimo 13 Então, facinho Então, trouxe um cabo do apply De lá do nosso sistema de líquidos Vamos colocar aqui Pra ele ter, né? A lava Pra poder aquecer ali O coraçãozinho do cara E ele gerar uma pressão Tá? Aí GG Eu só não coloquei nada ainda De segurança ali, né? Deixa eu ver Botar antes que ele exploda Beleza Depois eu vejo se eu ponho o speed ou não Deixa eu dar uma girada aqui nele Porque ele vai encaixar direto Nessa outra máquina aqui Que não precisa de calor Então, tá de boa Botei no meio das duas máquinas Centralizado Então, tá Ele tem que receber os baldes aqui, né mano? Então Eu poderia, obviamente, clicar assim Pra espaziar esse aqui E já vou puxar com o cabo do integrated Por baixo Ou pelo lado Tanto faz Mas tem que puxar daqui, ó Eu acho que vou puxar por cima Porque não vai dar pra esconder todos os cabos mesmo Então, tudo bem A gente vai botar um sporter nele E a interface a gente coloca aqui Daí a gente consegue puxar tudo Põe aqui pra exportar os fluidos Aqui é energia Então não tem problema Não tem nada a ver Já exportou aqui os baldes todos Agora, teoricamente, ele recebe esse cara Ele vai ter que ter uma pressãozinha de 3 Como eu falei, né? Então é aí que vem agora o speed Estamos chegando na pressão aí Que necessária Show demais E... Spawner Core Temos ele E temos a energia Pra próxima máquina funcionar Eu quero muito ver essa paradinha funcionando, galera Então, vou colocar aqui O nosso Spawner Core Começa a funcionar Tá Ué, ele dropou um item Vocês viram? Eu quero... Cadê o item? Eu vi dropando, véi Ué Eu dropou aqui, mano Ué, ué Tá Explodiu Alguma coisa tava aqui embaixo e explodiu, véi Eu não consegui ver o que era Meu Spawner Core foi por presscucuia, né? Foi Tá Tá Tudo bem Isso era previsível, cara Porque Tá escrito aqui, ó Tu tem que carregar isso com um raio Antes que ele desapareça Ou seja, ele explode, né? Ele some Ele tem 20 segundos pra fazer isso Daí se tu não faz Tu perde o teu Spawner Core Tem que fazer de novo Que é meio caro, né, véi? Mas tudo bem Eu fiz pra testar E tudo mais Agora, como é que a gente põe raio nisso aqui? Bom, aí tem aquela runa Lembra que a gente tomou o choque dela? Então Aquela runinha ali A gente consegue fazer isso aí Uhum Só que a runa Ela também serve pra outras coisas Tá Que aí começa nessa área de baixo aqui Que é do buraco negro E também do Hum Compressor de matéria, né? É interessante Cara, teste número 2 O nosso Core foi pra escucuia, né? Como eu tinha falado Mas Tudo bem Tudo bem Vamos colocar ele de volta aqui Porque ele já tá com energia, né? Afinal, ele tinha bastante daqueles outros processos ali Então Botei aqui Muito bem Começou de novo E eu notei que ele dropou uma parada No chão E depois parece que aquela parada explodiu Eu acho que ele é Ó Ó O vacu... Tá, pera aí que ele explode Eu não sei se eu morro com isso aí O vacuomulator eu não consigo pegar Porque é uma entidade, né? Foi um dos testes Ele tem 20 segundos pra gente operar Se não der Ele... Olha, tá acabando o tempo Já era, explodiu Tá, mas ele dropou Então significa que eu vou fazer os próximos processos Embaixo dessa máquina Olha que interessante, né? Ele tá dropando por aquele buraco que a gente fez A estrutura que não tem nada aqui, ó Né? Tá, isso... Isso é legal Ok Então vamos começar a preparar ali As coisas pra gente poder completar Aquele processo doidão ali Que a gente viu Primeira coisa que eu vou fazer É a farm de Dark Rooney Esse carinha que tá na minha mão aqui Eu só tenho alguns já Porque eu catei nas bagzinhas aí Das recompensas Das coisas todas Pra te fazer ela Tu precisa de duas runas Essa runa é farmada Na primeira farmzinha De magia que a gente tem Então tem bastante aqui já Só que ela tem que ter um Corrupt Dust junto Pra craftar esse Corrupt Dust É assim Ou Tu explodindo uma Dark Rooney Com qualquer tipo de explosão Pelo menos aqui tá dizendo Que é qualquer tipo de explosão Aí você consegue, né? A Corrupt Dust Como vocês viram Ela faz duas Então em teoria A gente consegue dar uma multiplicada E fazer um ciclo, né? Sem fim Uma vez que a gente tenha um deles Tá, qualquer explosão Então será que pode ser a explosão do Ars Por exemplo? Olha, ela se transformou, cara Então a gente pode colocar Isso aqui Ou perto do Wither Pra ele trabalhar pra gente Só que daí ele vai ter que ficar ativo sempre, né? Ou botar uma torrezinha Daquelas ali do Ars E aí fazer elas Mirar e explodir Essa paradinha, né? Qualquer um dos dois É uma solução boa Eu vou usar a torrezinha Porque é mais fácil De fazer uma coisa mais independente E já no local certo, né? GG Primeira coisa que eu vou fazer então É mover as runas Que estão aqui sobrando Para lá Eu vou fazer Um daqueles esqueminhas Do Integrated Wi-Fi Então vamos começar aqui, galera Já fiz uma farmzinha aqui De mana Para poder a torre atirar, né? Infinitamente Isso que pode ser abastecido Abastecido diretamente lá Por aquela farm Via drone Bem tranquilo de fazer, né? Enfim, vamos lá Vamos começar com a parte Que mistura aí Os dois componentes A runa e o Dust Então a gente vai ter aqui Um bazin Junto com uma mecânica Mixer em cima Beleza Então aqui vai juntar pó E duas runas As runas vão vir de lá depois, tá? E o pó vai ter que vir De um certo lugar Então Vamos botar aqui Uma esteirinha Beleza E aí aqui A gente vai ter Um jeito de explodir Eu vou colocar Esse cara aqui Assim Direto para cá Então o que ele pegar Aqui na frente Em teoria Vai lá para a esteira Tá vendo? Então aqui vai ter que ser Explodido, certo? Certo Então vamos colocar Aqui Virado assim Aí quando eu Energizar essa torrezinha Ela explode A paradinha toda Então Aqui E agora eu tenho que botar aqui Eu já fiz aqui o parchment Botei E agora como tem a mana pertinho Ele vai conseguir Explodir ali Tá? E aí o item vai pegar Se for apenas o copo de dust Ok Se a gente quiser A gente pode botar uns blocos De proteção aqui Só para os itens não voarem Nem nada do tipo Mas eu acho que eles não voam não Como a gente fez o teste Lá não voou Eu estou pensando que é assim mesmo Vou botar um chute Nessa parte aqui de cima Que é a parte onde a gente vai Dropar Aqui as runas Tá? Então a runa vem Dropa ali Explodida vira pó E vai pra lá Certo? Certo Então beleza Só que Essa outra máquina Também vai usar o dust Né? Então eu tenho que fazer um buffer Que é um lugar onde vai ficar Amazenando E aí uma vez que tenha Bastante do pozinho Ou seja O ciclo não vai morrer Porque se ficar assim Vai morrer Ele consiga mandar um pouco Para essa parte aqui de baixo Então eu vou mover Esses caras aqui E vou colocar aqui na verdade Um barril Que vai funcionar Como esse bufferzinho aí Embaixo dele Eu vou colocar Um smart chute Que vai estar ativado Então ele não vai conseguir Passar nada lá pra baixo Porque esse maluco aqui Vai estar olhando pra ele Um threshold switch Então a gente configura Isso aqui depois E também faz pra ele ficar Energizando aqui depois Então tá Então se armazenou aqui O primeiro lugar que ele tem que ir É pra aquela Pra aquele nosso bazinho lá Então ele vai sair por aqui Vai vir agora sim Para o bazinho E a batedeira Beleza Aí a batedeira vai lá E vai fazer a runa A runa Onde tem que ir Tem que ir pra lá Então agora é simplesmente Levar isso pra lá Com as esteirinhas Olha que coisa bonita Já tá com torque Já tá com filtro também Pra 16 Quando ele fizer 16 Ele toca né Pra dar uma explosãozinha só Não sei se ele consegue Acumular 64 A gente pode testar Vai Deixa esse 64 Pra ver se ele acumula Se daí sair uma vez Explode menos né Gasta menos mana Enfim Tudo melhor Ok Então o observador Já tá olhando aqui Quando passar qualquer coisa Aqui ele vai emitir Uma carga de redstone Pra cá Pra ele explodir Aqui eu tenho que botar um delay Pra dar tempo do item chegar lá né Eu vou colocar aqui Acho que Cara 2 segundos é mais Do que tempo de chegar até aqui Até aqui né Com certeza É mais do que tempo necessário Muito bem Aí vai pra lá Direitinho como a gente tinha falado E aqui Eu já coloquei o cara configurado certinho O threshold switch Tá olhando lá Quando ele chegar aqui Ele vai vir pra baixo Ou seja Ele vai começar a emitir redstone E aí ele vai apagar Essa tocha Fazendo com que Essa redstone aqui apague E aí fazendo com que Aqui seja liberado Vamos trocar aqui Só pra vocês verem Ó Apagou Foi ali E ali ficou Liberadinho Se tivesse alguma coisa pra cair Já iria cair Mas Como não tem Então De boa Então deixa eu voltar aqui ao normal Show de bola Vamos botar as primeiras runas aqui Só pra ver como é que vai sair Esse sistema Não vou comprometer todas elas junto Explodiu Já deve ter pego Mandou já o pó pra cá E teoricamente o pó veio aqui Não Por que que não fez Véi Corrupt dust E Runa What? Porque a recipe tá errada Aqui mano Calma lá É Runa Não é esse negócio Foi Aí beleza Agora ele tá fazendo Vai juntar ali né Eu não sei quanto que ele vai juntar Se ele passar 16 é GG Ah ele passa mano Ó Ele passa Tá de boa Então eu vou dropar aqui mais Ele vai lá né Explodido Vem pra cá Começa já a fazer Dá pra botar 64 aqui então Só não sei se a minha zona de agora Vai dar pra fazer isso aí Mas eu acho que sim Vamos dropar mais aqui E Mais aqui Só aguardar pra ver se vai dar bom Ó Vai sair 64 Saiu Bum Cara Parecia que tinha bugado E pulado pra lá Mas tudo bem não É porque foi muito rápido Tá E aí ficou ali já armazenando Ou seja A gente teve um lucro cara A gente teve um lucro Entrou pra cá véi Ó o lucro ali ó Tá E aí uma hora ou outra Isso aqui vai encher Só que tem que deixar isso aqui Rodando um tempo Pra ter essa gordurinha aí Pra quando ele falar Temos o suficiente Pode brincar com o excesso Aí a gente vai brincar Aqui na parte de baixo Então Primeira parte tá boa Tá certo Fiquei esperando um tempinho aqui E já concluímos que A automação deu certo Afinal está sobrando Pózinho aqui Pra usar pra próxima parte da máquina Mas Galera É isso aí Eu vou deixar Pro próximo episódio Se você está gostando De Create Arcane Por favor se inscreve no canal aí E deixa o seu like mano Ajuda muito aí De verdade Também me segue lá no Instagram Por favor Dá um help lá pra mim Faça umas besteiras lá Às vezes vale a pena ver É isso aí Um abraço E até o próximo vídeo Fui Tchau.